Foi lançada nesta sexta-feira a Operação Carnaval 2024, o objetivo da Polícia Militar Rodoviária é reduzir a quantidade de ocorrências, entre elas os acidentes. Seja em busca de folia ou de descanso, o trânsito de veículos nas rodovias já é mais intenso desde amanhã desta sexta-feira, em razão do recesso prolongado de carnaval. Leandro saiu cedo de casa com a família, rumo a um dos destinos mais procurados por quem mora na região leste mineira. Depois de um ano de muito trabalho, graças a Deus, a gente vai descansar um pouquinho, curtir um pouquinho com a família. Está indo para onde? Vila Velha, Espírito Santo. Essa turma de aposentados, super animada, pegou estrada logo pela manhã e adivinha também para onde? Mais um para o litoral. A gente está indo para Dunas de Itaú, não sei se você conhece, mas lá é um carnavalzinho bem tranquilo, e mais para descansar mesmo. Mas não vai deixar de pegar uma folia? Ah, com certeza não, né? O pessoal aqui dentro está querendo folia, não tá? Claro, com certeza. Já está olhando o que é de programação lá, que a senhora já está de olho, que na hora que falou da folia, a senhora falou, claro, me conta aqui, já tem alguma coisa que você está planejando? Já fiquei sabendo que tem um bloco delícia lá e a gente com certeza, a gente vai lá. É carnaval 2024 que se cuide. Isso. E para garantir a tranquilidade dessa turma toda, a Polícia Militar Rodoviária já colocou o bloco da segurança na rua com efetivo ampliado. Só que na nossa região leste, são centenas de militares que estão em vários pontos estratégicos. E isso tudo para garantir que não haja nem acidentes e nem mortes nesse período. Nosso principal foco aqui hoje é o cidadão de bem, é trazer segurança para esse cidadão de bem que está transitando em nossas rodovias. Para isso, nós incrementamos a nossa fiscalização com aumento de efetivo em alguns pontos específicos das nossas rodovias, e aqui no leste de Minas também, nessas pequenas cidades, onde há um aumento considerável do fluxo de veículos. Então, o nosso principal foco aqui é segurança para o cidadão de bem e evitar acidentes e sinistros de trânsito. Aliado a isso, também haverá uma fiscalização na questão dos foragidos da justiça, tráfico de drogas, condutores que porventura estejam dirigindo embriagados. Ainda em razão do maior movimento nas rodovias, veículos grandes de carga, como bitrens, tremiões e também rodotrens, estão proibidos de circular. Nessa sexta-feira, de 3 da tarde a 10 da noite, sábado, de 6 da manhã ao meio-dia, domingo e segunda, não há proibição. Então, terça-feira fica proibido circular de 4 da tarde a 10 da noite e na quarta-feira de cinzas, de 6 da tarde ao meio-dia. Nós percebemos que nesse período há um aumento considerável no fluxo de pequenos veículos. Então, os órgãos de trânsito restringiram a circulação de veículos de maior porte, com vistas a trazer uma segurança para esses veículos de menor porte. Onde passa, por exemplo, 10, 15 carretas, foi restringido essa circulação porque pode acontecer uma ultrapassagem e, consequentemente, um acidente de trânsito. Ainda de acordo com o tenente, todas as medidas adotadas pelas autoridades têm refletido em queda no número de acidentes e mortes neste período. No ano passado, nós tivemos 5 acidentes com vítimas. Nós não tivemos acidentes com vítimas fatais. A nossa expectativa é que esses acidentes reduzam, diminuam, através da conscientização dessas pessoas. O importante para a gente é que tenha zero. Nós não queremos que ninguém saia ferido desse período carnavalístico. Então, a nossa intenção é que tenhamos zero. Então, a gente conscientiza as pessoas da importância da direção com prudência nas nossas rodovias para evitar o sinistro de trânsito. A gente pede aos condutores que se conscientizem e façam um planejamento adequado da sua viagem. Verifique os itens de segurança do seu veículo, freios, pneus, limpadores de para-brisa. Nós estamos em um período chuvoso. Então, faça essa verificação com antecedência. Verifique partilhas de freio para você não ter seu veículo imobilizado.